Alô, Santinha do Paulo Todo dia acorda cedo pra se confessar Os pecados que comete quando vai sambar Vai da casa pra igreja quase todo dia No final do dia, pra agodear Tira a saia com vida e bota a jotinha Deixa seu cabelo solto, piscina o umbigo A Santinha do Paulo já tá toda prosa Ela é venenosa e vai te pegar Carinha de anjo, vai pra igreja Vai se confessar, mas já tá louca de desejo Querendo fugir, não vai conseguir O fogo toma conta, ela tem se divertir Carinha de anjo, vai pra igreja Vai se confessar, mas já tá louca de desejo Querendo fugir, não vai conseguir O fogo toma conta, ela tem se divertir Bota pra quebrar, menina mexe Bota pra quebrar, menina samba Esse teu dentinho me enlouquece Ela sabe, ela desce, ainda diz Bota pra quebrar, menina mexe Bota pra quebrar, menina samba Todo dia acorda cedo pra se confessar Os pecados que comete quando vai sambar Para casa, pra igreja quase todo dia No final do dia, que é pagodear Tira a saia com vida e bota a jotinha Deixa seu cabelo solto, piscina o umbigo A Santinha do Paulo já tá toda prosa Ela é venenosa e vai te pegar Carinha de anjo, vai pra igreja Se conversar, mas já tá louca de desejo Querendo fugir, não vai conseguir O fogo toma conta, ela quer se divertir Carinha de anjo, vai pra igreja Se conversar, mas já tá louca de desejo Querendo fugir, não vai conseguir Atenção mulherada, bota pra quebrar Carinha de anjo, vai pra igreja Se conversar, mas já tá louca de desejo Querendo fugir, não vai conseguir O fogo toma conta, ela quer se divertir Uh, uh, bota pra quebrar, menina mexe Bota pra quebrar, menina santa Esse teu jeitinho me enlouquece Ela sobe e ela desce E bota pra quebrar, menina desce Bota pra quebrar, menina santa Esse teu jeitinho me enlouquece Ela sobe e ela desce Olha o xingado do pretinho Apenas a minha dança O segredo é tudo na cintura Posso ir, Matheus? Eu vou Eu quero o dê E bota pra quebrar Um beijo pro recalque